A Muitos Feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixa o soldado ferido morrer Venta o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhe estarás E com a angústia saia Não deixes fiéis soldados Feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Preparam o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satã tentou Suas vidas matar Não deixe um soldado Ferido morrer Venta o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto Que amor O pão partiremos sim Descanso lhe estarás E toda a luz de assalha Não deixe um soldado Não deixes fiéis soldados Feridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor O amor é mais forte Faz viver Não podes deixar Um soldado Ferido Morrer 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 Obrigado.